É a hora de tratarmos do tema especial desta semana, pastagem e nutrição. Tá todo mundo de olho, ansioso com a volta do período das águas. Certeza que teve e ainda tem muito pecuarista amargando prejuízo nesta última entre safra. O tempo não foi cortês conosco neste ano, mas nesta nova fase, pessoal, de produção de carne e de leite também, dá para tomar algumas atitudes de manejo, por exemplo, que pode auxiliar o fazendeiro a colher mais arroba por hectare, mais litros de leite por hectare e passar mais folgado no ano que vem, quando a seca voltar novamente nas fazendas brasileiras. Hoje eu recebo com bastante carinho aqui do estúdio o nosso embaixador de conteúdos relacionados ao manejo de pastagens, o engenheiro agrônomo, escritor, consultor, palestrante, o grande Wagner Pires. Ele vem para nos ajudar a tomar algumas medidas com a volta do período chuvoso e, claro, a responder a várias perguntas que nos chegam diariamente sobre pastagem. Wagner Pires, muito bom dia. Obrigado pela visita novamente. É um prazer estar com você aqui. Como é que você está? Tudo bom, chegando do Pará. Pois é, direto, né? E agora, em setembro, você fez um workshop, mais uma audiência absurda. Isso é um termômetro para mostrar que o pecuarista está preocupado com o seu pasto. Isso que é bom, né, Wagner? É isso aí, Mauro. A gente, periodicamente, a gente faz. Agora nós vamos lançar depois só para novembro, final de novembro, novamente. Mas foi um sucesso, foi um sucesso mesmo. A cada workshop, sempre um número maior de pessoas, né? Graças a Deus. O pessoal cada vez mais comprometido em melhorar a pecuária. Maravilhoso. Bom, como é que foi essa última temporada de estiagem? O que nas suas andanças pelo Brasil? O que você verificou? Judiou muito do pecuarista esse ano de 24? Judiou. Foi um ano. Por quê, Mauro? Nós viemos de um ciclo de chuva muito irregular. Eu andei por diversas regiões do Pará, no Maranhão, e a chuva foi abaixo da média. Então, o que acontece? Quando você tem pouca chuva no período de chuvas, os rios não enchem, os açudes ficam pela metade. Então, tudo fica comprometido. E aí, logo que entra o período seca, o pecuarista começa a tomar o baque da falta de água. Começa a virar um lamaçal no açude dele, o gado, então, começa a emagrecer mais. Então, foi um período bastante sofrido. E agora, a gente entra num período crítico, porque as pastagens estão ruins, estão muito baixas, e o pecuarista, normalmente, patina um pouco. Essa pergunta que eu quero que você me ajude agora, porque a chuva está voltando, o capim começa a rebrotar, aí você tem que tomar uma preocupação dobrada agora, para não deixar, por exemplo, o boi pegar muito aquela ponta, ele pode comer a gema apical, aí não desenvolve o capim. Daqui a pouco você explica sobre isso, mas antes eu te pergunto, quais regiões mais sofreram? Acho que todas, né? Pantanal, Amazônia, Cerrado. Muito fogo. Você vê São Paulo, pegou fogo, tudo quanto é lado, pegou, puseram, né? Mas, de uma maneira geral, o Brasil todo sofreu com esse período de seca. E o que de relato o pecuarista te deu em relação a isso? Não, ele está, o gado está sofrido, as pastagens estão ruins. É normal, Mauro, um pecuarista que maneja bem seu pasto, ele entrar no período de seca com raiz e reserva de nutrientes para a planta. E aí ele vai rebaixando, rebaixando. Quando chega no final, que é agora, o capim deve estar baixo, porém com muita raiz e muito tecido de reserva. Esse pasto já não foi bem manejado no último período das águas. Então ele entrou sofrido. Secou demais, Mauro. Secou demais. Agora, o que acontece? Começam vinhas, primeiras chuvas e a pecuária, a pastagem, ela começa a sentir e ela sai muito lento. Começa a sair pontinho, o gado começa a comer ponta de capim, começa a dar diarreia no gado. É muito ruim, é um período crítico. O que o pecuarista precisa agora? Ele precisa dar um fôlego para a sua pastagem. Para ela se recuperar. Para ela se recuperar. Com esse início das águas. Com esse início das águas. Isso como é que ele faz? Assim que ele tiver um pouco de folha, fazer um nitrogênio. Via folhear mesmo, para dar um up. Uma ureia. Uma ureia, alguma coisa nesse sentido. Isso ajuda, isso potencializa a pastagem dele e equilibra mais rapidamente a fazenda. Se ele não fizer isso, o pasto vai saindo bem devagarzinho. É aquele avião que está saindo muito pesado e ele vai ganhando altitude aos poucos. Me explica um pouquinho sobre essa questão da gema pical agora, na hora que o capim começa a vir agora rebrotar, o cuidado de manejo em relação a isso. Então, Mauro, normalmente o que ocorre? A pastagem agora está baixa. Já cortou a gema pical. Mas nesse exato momento isso não é crítico para a pastagem. Por quê? Porque ela está preparada, ela deve estar preparada para o perfilhamento, para perfilhar, para soltar a brotação lateral e rapidamente crescer. O que normalmente ocorre é que a pastagem está sofrida, está sem nutrientes, sem reserva nutricional. Então, esse rebrote, essa fase de rebrote é mais demorada um pouquinho. Aquele pecuarista que manejou corretamente a pastagem durante as águas, agora ele colhe um bom resultado. Então, ele deve esperar o quê? Pelo menos uns 30 dias. Uns 30 dias ele vai patinar, vai sofrer. Então, tem que tomar muito cuidado para não estragar agora. Maravilha. Então, está voltando as águas, pessoal, graças a Deus, depois, nossa, que sofrimento que foi essa última entre safra lá. Eu quero que você colhe bastante arrobas por hectare, litros de leite por hectare. Saiba manejar o seu pasto, pelo amor de Deus, agora, aproveitando esse início das águas, esse início da chuvarada que está chegando aí, com a graça de Deus. Vamos responder aos nossos telespectadores. Bora lá. Pergunta é o que não falta para o Wagner Pires. Toda vez que ele vem aqui, tem uma leva de perguntas sobre pasto e eu fico muito feliz com isso, mostrando que você, pecuarista, está preocupado, quer se inteirar, quer saber mais sobre essa questão. Valério Dias, da região da Campanha Gaúcha, pergunta se é possível semear a braquiária da sua região nesta época do ano. Lembrando que no sul ainda está frio e está chovendo bastante por lá. Então, Valério, você tem que escolher uma gramínea que seja tolerante às geadas. Elas são... é uma região bastante crítica, é uma região que sofre bastante. Hoje... Braquiária não tolera. Então, tem até o caimã, o caimã tolera bem a geada. Queima, mas não morre. Queima, mas não morre. E rebrota, ele volta rápido. Eu vi um trabalho realizado no Paraguai, comparando o caimã com a umidícula. E, putz, ele deu pau na umidícula. Então, seria uma alternativa. Um outro caimã muito bom que você poderia plantar é a cetária casangula. Ela tem uma boa tolerância a geada. Entendi. Maravilha, então. Isaac Lacerda, lá da cidade de Peixe, no Tocantins. Wagner, qual a sua opinião sobre o caimã BRS Sarandi? Você gosta dessa variedade? Posso usá-lo em manejo rotacionado? Isaac. Isaac, a tua região é maravilhosa. Eu trabalhei durante um bom tempo aí na fazenda carioca, aí próximo a peixe. E o andropogon, ele é uma gramínea muito adaptada a essa região. O Sarandi é um melhoramento do andropogon. O duro vai ser você achar semente de Sarandi. Por quê? Porque ele ainda está em fase de multiplicação, de produção de semente para venda. Então, as empresas têm muito pouco Sarandi. Se você conseguir, pode plantar. Maravilha. Alan Tomás de Itaingangá, Mato Grosso. Pergunta interessante. Ele está com um problema. Ele respeita lá o seu capim, a fisiologia. É uma cultura perene, legal. Ele já está com um pasto muito bem formado há 15 anos. Só que o pasto dele começou a compactar, né? E ele quer saber o que ele faz para dar uma descompactada nessas áreas dele lá para aproveitar melhor as suas plantas. Ô Armando, a compactação... Alan. Alan. É uma compactação. Ela é uma dificuldade física do solo. E você tem que romper essa compactação, essa situação física do solo. Como é que você rompe isso? Você tem os escarificadores. O escarificador é um implemento que ele vem com um disco na frente cortando a tolceira do capim. E atrás uma faca bem fina e profunda. E ele vai rasgando o solo. É importante que você faça isso com uma certa umidade no solo para não destorroar, não criar muito torrão e prejudicar a entrada do implemento. Tem um outro implemento também que é um aerossubsulador. É um sistema de facas. Ele fura o solo e nessa furada do solo ele quebra também essa camada de compactação. Quando a chuva vem, ela entra. Esses dois implementos, eles vão te ajudar. Agora tem uma alternativa boa aí também que é você plantar o guandu, feijão guandu. Feijão guandu é uma planta. É uma leguminosa. É uma leguminosa que ela vai dar um excelente resultado porque a raiz dela quebra essas camadas de compactação. E além do mais, ajuda seu gado na nutrição. Além de ajudar na fixação biológica de nitrogênio. Biológica de nitrogênio, com certeza. Bacana, que legal. O Toninho lá de Itaú, na Minas Gerais, ele tem uma pequena área irrigada, tá? Ele aproveita essa área e cultiva lavoura de milho, né? Só que ele quer mudar para pastagem. Ele está pensando em plantar lá a braquiária marandu. Ele quer saber qual é a melhor época para poder fazer essa semeadura. Agora no inverno, quando está meio seco lá, ou seria melhor esperar o início das águas? Ele está com pressa com essa resposta? Toninho, aguarde. Porque ele está prontinho já para poder plantar. Não, tenha calma, Toninho. Aguarde o início efetivo das chuvas. Então, por quê? Porque agora, na época que nós estamos, o que acontece? As chuvas são muito irregulares. Pode começar a chover e manter como a chuva pode começar e dar uma parada, dar uma cortada. E aí, meu filho, você vai perder toda a semente que você plantou. Toninho, eu não plantaria mais o marandu. Tem muita coisa melhor que ele. Tem o paiaguás. Os híbridos também. Sabiá é um material muito bom que você pode plantar e vai ter um bom resultado. O caiena é bom demais. Então, esses materiais estão muito além da própria braquiária. E você vai ter um resultado muito melhor. Bacana. Bom, essa foto chegou para a gente. Acabou de chegar aqui, Wagner, do albérico César, lá da cidade de Cacimbinhas, em Alagoas. Ele acabou de comprar essa fazenda e ele tirou essa foto desse capítulo. Ele não sabe o que é, que variedade que é. Você conseguiria ajudá-lo? É o albérico. O albérico está parecendo um... Não é um bengo. Ele é um... Mas é uma gramínea, o boi que será que come? É uma gramínea. É uma gramínea. Mas ele é um capim mais rasteiro. Eu não estou me recordando aqui qual que seja, não. É ruim quando a gente pega nesse estágio, Mauro, que a gente não consegue identificar. Eu vejo que ele está com muita planta daninha ainda. É, tem bastante planta daninha. No meio desse pasto aí, né? Olha, eu acho que ele deveria, sinceramente, dar uma geral. Dar uma geral. É uma fazenda nova. É. Quando ele florescer... Manda uma foto do florescimento dela que a gente identifica ela. Eu acho que ele já deveria, por exemplo, entrar e atacar essas plantas daninhas e fazer um plantio de uma nova variedade lá. Por exemplo, Cacimbias e Alagoas é um lugar que seca muito, né? É. Aí quais são as variedades para o Nordeste? Então, você pode plantar o camelo, você pode plantar o sabiá, é muito bom. Ele aguenta bem o período de seca. Então, esses híbridos hoje, eles toleram muito melhor. Ah, ele comprou uma fazenda agora. Está feliz da vida com a fazenda. Eu acho que ele tem que dar uma renovada lá. Dar uma renovada. Dar uma cara nova. Tem muito capim bom. Tem muito capim bom aí para você fazer. E outra coisa, capim nativo, ele não entrega o que entrega as novas variedades. Maravilha. Zé Geraldo, lá de Curitiba, Paraná. Eu tenho uma fazenda com solo encharcado. Eu gostaria de orientações sua, Wagner, sobre a escolha de um melhor capim aqui para a minha região e se me ajudasse em detalhes do manejo. Pelo menos o básico. Bom, José Geraldo. José Geraldo, faça análise da sua propriedade para você saber o que precisa. Comece pela calagem. Vai corrigindo o pH do teu solo aos poucos, gradativamente. E aí você começa a melhorar. Outra coisa, parta para fazer mais divisões se houver necessidade. Organizar as divisões, fazer, se possível, um rotacionado ou um alternado. É fundamental que você dê descanso à pastagem. Depois da calagem, vem a fosfatagem. A fosfatagem você vai fazendo aos poucos, devagar, gradativamente e vai melhorando e cada vez mais você vai levantando a sua pastagem. Solo encharcado, que variedade que ele tem? Solo encharcado, você pode trabalhar com o caimã, você pode trabalhar com a umidícula, você pode trabalhar com o diccioneiro, você pode trabalhar com o cetária. Tem várias alternativas que você pode trabalhar. Você sabe que nós vamos ter um pânico máximo. Solo encharcado? A areia encharcado, ele foi desenvolvido dentro da água. Você está brincando. Foi selecionado dentro da água. A Matsuda está pronta para lançar ele aí. Eu não sei se esse ano ele ainda sai. Um abraço para o pessoal da Matsuda, faz um trabalho fantástico. Ele vai arrasar.